E eu perdi 4 quilos fazendo uma coisa muito interessante, que foi comendo... Não, comendo chocolate, né? Todo dia que eu fechava live ou saio do computador, vou lá pro... Ver um seriado com a minha esposa, a gente tá olhando Boardwalk Empire na HBO. Cara, que seriado bom, cara, que eu não conhecia. Boardwalk Empire, realmente muito bom. E eu parei de comer o tal do chocolate, né, cara? Falei, ó, cara, quer saber, irmão? Vou parar de comer. Todo dia chegava ali 10 horas da noite, metia um cafezinho preto no chocolate. Cortei isso, cortei isso e tô comendo um pouquinho menos. Já perdi 4 quilos em um mês. Acho que foi algo bem interessante, tá? Então, falando em parar de comer chocolate, nós temos aqui, né, um post aqui desse cara que eu prefiro nem falar o nome dele, porque só falar o nome parece o Voldemort, né? Fala 3 vezes o nome do cara, o teu canal é desmonetizado, cai na blacklist e alguém lá no YouTube aperta os botõezinhos pra sumir, tá? Então, esqueçam que essa pessoa aí, imagina se vocês fossem cobrar de todo mundo que divulga empresas de doce ou qualquer produto baseado em açúcar, tipo, sei lá, refrigerantes, né? Daí ele coloca aqui um post, né, fazendo a tal da sinalização de virtude, que é quando... Cara, a esquerda é especialista em fazer sinalização de virtude. Que é quando tu sinaliza que tu é do lado dos pobres, tu sinaliza que tu é a favor do não sei o quê, porque tu sinaliza um monte de coisa. Mas, na verdade, cara, aquilo é só um papinho pra boi dormir, pra ganhar like, pra ganhar palmas na internet, pra trazer esse tipo de coisa, né? Então, ele tá criticando aqui, né, a empresa de açúcar, a empresa que comer açúcar em chocolate pode levar à morte prematura, né? E, à meia-noite, não é porque eu sou comunista que eu não preciso de dinheiro, não é mesmo, meus queridos, né? Então, é isso aí. É como diria minha prima, né, cara? Dinheirinho na mão, corpinho no chão, não é mesmo? As minhas filhas gostam desse chocolate aqui, esse bis extra, entendeu? Aquele bis de caixinha, cara, eu acho um lixo. Sinceramente, não é porque o Felipe Neto falou alguma coisa, esse bis de caixinha aqui, eu acho uma bosta completa, tá? Esse aqui não é ruim, esse aqui realmente não é ruim, tá? Mas eu, particularmente, não vou mais comprar esses bis aqui. Tem o normal, tem o black, tem o branco, né? Eu, como gordo, gosto de todos, né? Mas, tendo KitKat, eu prefiro comer KitKat. Não sei se KitKat não é da mesma empresa, comenta pra mim aí, tá? Mas olha só, né, então não é porque eu sou comunista que eu não vou, que eu não preciso de dinheiro, né? E a gente tem aqui, né, a notícia aqui do movimento sem não sei o que lá. Bomba, agora tá explicado. Você sabia que esse senhor aí é o Liel Miranda, CEO da Mondelez Brasil, faz parte do Conselhão do Lula? Dessa forma, o quebra-cabeças está montado. Felipe Neto é apenas mais um companheiro, né? A Mondelez Internacional, pra quem não sabe, é a dona da bis, né? E nós temos aqui da grande mídia, do G1, Conselhão do Lula. Veja quem são as 245 integrantes do grupo e lá está Liel Miranda, CEO da Mondelez do Brasil, né? Então nós temos aí, né, tudo, a pirâmide Illuminati, nós temos aí todos os pontos sendo ligados, né? Entre as pessoas que fazem a sinalização de virtude, né? E assim por diante, né? E aí nós temos aqui, a Dama de Tiverro compartilhou aqui no Twitter, compartilhou aqui a Mondelez Internacional, caiu aqui de 163 e pouquinho pra 157 reais o valor das ações, né, cara? Então, o que que eu vou falar pra vocês é que eu particularmente, eu não gosto do bis, né? Aquele bis de caixinha, eu acho uma bosta completa, eu acho muito seco, eu acho que tem pouco chocolate e tudo mais. Mas eu particularmente, como eu moro aqui no Rio Grande do Sul, tá? Eu tenho acesso ao chocolate de gramado, né? E lá no chocolate de gramado, eu compro um quilo de barra de chocolate e eu pago em torno de 40 a 55 reais. Dependendo do chocolate, chocolate caseiro, chocolate de verdade, muito mais gostoso, muito mais saboroso. Às vezes eu gasto 100, 100 e poucos reais, frete grátis pra minha casa, que eu moro a 75 quilômetros de gramado. Então, tipo assim, eu tenho a tendência de comprar uma barrona aquelas de 1 quilo, cortar vários pedaços, repartir em potinho, deixar guardado e comer um chocolate mais gostoso do que esses outros chocolates, tá? Pra vocês entenderem se o chocolate que você come é bom ou não, basta você olhar nos ingredientes lá atrás, tá? Eu até vou pegar aqui um chocolate da bis que eu acho que eu tenho em casa. Só um pouquinho, pera aí. Aqui, ó, eu tenho bis em casa, as minhas filhas gostam, elas vão no mercado, acabam pegando. Nas americanas, o legal é que nas americanas eles estão 3x10, 4x10, né? Eu gosto mais do tal do Kit Kat, eu acho que esse aqui tem um sabor mais gostosinho pra comer com café. Mas eu vou ensinar pra vocês uma coisa interessante hoje, tá? Se vocês olharem aqui atrás, né, nos ingredientes feitos aqui do seu chocolate, vocês vão achar sempre, qualquer produto que vocês olham, não apenas chocolate, mas qualquer coisa que vocês forem comer, sempre os ingredientes, eles estão na quantidade que eles foram usados. Por exemplo, se açúcar é o primeiro ingrediente que tá escrito, quer dizer que tem mais açúcar do que qualquer outra coisa aqui dentro, né? Então, olha só, aqui no bis a gente tem o primeiro ingrediente açúcar. É o primeiro ingrediente do chocolate, é açúcar, tá? Um chocolate de verdade deveria ser o primeiro ingrediente cacau, tá? Então, aqui nós temos ingredientes açúcar, gordura vegetal, é o segundo ingrediente. Então, tem mais açúcar do que gordura vegetal e tem mais gordura vegetal do que o segundo... O terceiro ingrediente aqui é cacau em pó, depois em farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2 e assim por diante, tá? Olha só, então tipo assim, um chocolate de verdade, claro que esse aqui é um wafer com chocolate, é outra coisa, né? Mas o chocolate de verdade deveria ter o primeiro ingrediente como cacau. Eu prefiro esse tal do Kit Kat, que é da Nestlé, eu prefiro esse aqui do que o bis, tá? Mas aqui em casa as minhas filhas vão ter que conviver com a dura realidade de não comer mais o bis, né? Aqueles bis de caixinha a gente acaba não comprando, mas esses bis aqui, elas não vão mais comer. Eu acho que tem mais dois lá ainda, porque é sempre comprado aqui em casa em números pares, porque eu tenho duas filhas, né? Mas eu particularmente não sou fã desses. Se vocês quiserem, um dia eu faço um tutorial de onde que eu compro meus chocolates aqui de gramado, porque eu sei que eles enviam pra todo o Brasil e um quilo de chocolate por 40, 55 reais, dependendo do lugar que tu comprar, é bem mais interessante do que tu comprar esses chocolates que na verdade é uma bola de gordura com açúcar, né? É açúcar com gordura hidrogenada ou é açúcar com gordura, né? Então tipo assim, eu particularmente vou pegar e não vou mais comprar nenhum produto da bis, nenhum produto da lacta, nenhum produto dessas empresas que fazem essa sinalização de virtude e eu particularmente estou exercendo o meu direito de fazer o meu boicote, tá? Eu, se eu sei que a empresa é de esquerda, eu não compro mais nada, tá? Se o canal do YouTube, eles estão e são de esquerda, eu não olho. Se a empresa que eu compro é de esquerda, eu não vou mais lá e assim por diante, tá? Já deixei de comprar outros produtos aqui no passado, como produtos da Omo, agora produtos da Bis. A gente não compra mais certos produtos aqui em casa, porque eu não vou apoiar empresas aí que apoiam esquerdistas e que apoiam essas pessoas que eu particularmente considero que não são bons exemplos aí para a sociedade e estou exercendo o meu direito de boicote, de boicotar quem eu bem entender. Provavelmente 4 ou 6 bis desses por mês não vai fazer diferença na lacta, mas se milhões e milhões de pessoas deixarem de comprar 2 ou 3 bis desses por mês, talvez a gente mostre uma mensagem para eles, tá? Então, junte-se a causa aí, hashtag BisNuncaMais e tamo junto. Ou LactaNuncaMais também, né? Porque eu particularmente não vou comprar mais chocolates dessa... Chocolates, né? Chocolates destas empresas, né? Onde o primeiro ingrediente do chocolate é açúcar e o segundo é gordura.